Esse é o primeiro episódio da temporada Cozinhando para os Amigos. E esses são meus amores, Felipe, Alexandre e Matias. Hoje eu vou fazer um chili com carne. E uma das melhores partes é que o Matias e o Alexandre cozinham super bem e o Felipe também cozinha, mas não profissionalmente. Come melhor do que cozinha. Come melhor do que cozinha. Então eu vou deixar eles picando todas as coisas enquanto eu já vou indo para o fadão. O bom de ter os guris porque eles já vão cortando tudo e agilizam todo o processo. Então pessoal, agora eu vou cortar quatro dentes de alho. Eu vou cortar uma cebola bem grande e eu vou cortar um pimentão verde. Enquanto isso, em uma frigideira grande, aqui eu estou usando o wok, que não é uma coisa muito ortodoxa, mas eu acho ótimo para fazer chili. Liguei no fogo mais alto e ponho óleo vegetal. Eu não vou usar azeite de olívia porque eu vou achar que tem um sabor muito característico e que não combina com comida mexicana. Põe o equivalente a duas colheres de sopa. Assim que ele ficar quente, eu ponho uma colher de chá de cominho moído. Tem pessoas que não são muito fãs do cominho, mas é essencial numa comida mexicana. Assim que o cominho começar a dourar, eu posso adicionar a carne. Agora adiciono 500 gramas de carne moída. Pode ser de primeira ou de segunda, como preferir. Com uma colher de pão, vou diminuindo os gruminhos. Isa, deixa que eu assuma aqui. Vai tomar uma cervejinha. Eu vou dar uma dica que a minha mãe sempre faz para deixar o guisadinho bem dourado. Um pouquinho de shoyu. Agora eu vou adicionar a cebola. Uau, é bastante. E o pimentão. O pimentão não foi em cubos, mas tá bonito igual. Tá bonito igual. O cheiro tá maravilhoso. Acabei de botar o alho. Mas eu conheço muito bem meu eleitorado. E ao invés de botar duas pimentas dedo de moça para deixar apimentadinho, eu vou usar essa pimenta que eu comprei, que é uma das pimentas mais fortes que existe. E depois só um pouquinho fica super apimentado. Isso já vai deixar super, super, super apimentado. Por isso, se alguém me alcança o açúcar, por favor. Obrigada. Isso é uma coisa que é super diferente. Em geral, não se adiciona açúcar em uma comida salgada. Mas eu acho que no chili, um agridoce é essencial. E eu ponho mais ou menos duas colheres de sopa. Aqui eu vou botar no molho. E sal, obviamente. Bom, pra dar o molho, eu vou botar uma lata de tomate pelado. Essa receita rende um monte de chili com carne. Então dá pra fazer e congelar a metade, se vocês quiserem. Então eu dou uma amassada nos tomates antes de botar na frigideira. Eu vou adicionar também uma xícara de água pra que os sabores se combinem bem e cozinhe por mais ou menos uns 15 minutos. Agora tá belíssimo o chili. E falta só uma coisa. O feijão. Que tomate maravilhoso. Pronto. Cheirinho de feijão cozido. Não tem igual. Realmente não tem igual. Mas então, pode ser comprado pronto. Ou então, o que tu fizeres em casa, mas sem o caldo. Ele assim, só os grãozinhos. Que eu adiciono aqui. Duas xícaras. Deixe cozinhar mais uns 5, 6 minutinhos. E tá pronto. Mas mais ou menos. O chili agora já tá belíssimo. Então, desliga o fogo e põe um recipiente de barro. Que vai depois ao forno com queijo cheddar por cima pra derreter e a gente comer. Você já tá com fome? Sempre. Tá. Agora só falta o cheddar. Alguém? Mate. Mate distribui. Agora, eu vou botar no forno e deixar derreter o queijo e dar uma leve douradinha. Agora já tá quase tudo pronto. Só falta fazer o sour cream pra acompanhar esse chili. Aqui eu tenho 350 gramas de nata fresca. Pode ser também creme de leite fresco. Ou então, aquele especial pra fazer chantilly. Onde eu ponho o suco de um ou dois limões. Depende também quão ácido que vocês preferem. Esse chili merece um limão e meio. E sal. Vou batendo com bastante cuidado pra não sair limão voando por aí. E eu sempre acho melhor fazer como se fosse chantilly e sour cream com o fuê. Porque na batedeira é muito fácil de virar manteiga. Uma receita incrível pra receber os amigos em casa. Espero que gostem. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Legenda por Sônia Ruberti